É assim que tá a minha vida com o Matias e com o César. Um lance que começou como uma estratégia pra afastar a constância do César, terminou complicando toda a minha vida. É. Você também tem cada ideia, Adriana. Ai. Mas o amor é assim, né, amiga? É. Queremos nos apaixonar sempre. Estamos esperando que o amor da nossa vida chegue algum dia e, de repente, quando ele chega, quando toca o nosso coração, zaz! Não sabemos nem o que fazer, nada. Nada. Ficamos na mesma. Você sabe que eu chego até a achar graça da vida ser tão cheia de contradições? Agora que finalmente eu tinha o caminho livre com o Matias? Acontece isso comigo. É. Mas eu acho que nós vamos mudando conforme vamos vivendo, né? Porque nós somos seres humanos. Temos que aprender a viver com o bom e com o mal, com o positivo e com o negativo, com o generoso e o egoísta, ou seja, com tudo, né? Pois é, é, é. É como dizem, tudo que não destrói, fortalece. E que a gente aprende muito com o que dá errado, essas coisas. Mas olha, eu não entendo, Renata. Ah, tá. Você acha que eu entendo? Eu nunca entendo. Eu menos ainda. Mas... Mas sabe, é estranho. Mais estranho, por exemplo, é quando tem gente que não é da sua família e que se torna muito mais importante que gente que é do seu sangue, você não acha? É estranho. Não se sentir melhor, não se sentir querido fora da sua família. É. É por isso que dizem que os amigos são a família que nós escolhemos. Isso aí. E olha aqui, você é isso pra mim, você é minha irmã, porque é minha irmã por escolha, por decisão própria, por amor. Eu digo o mesmo. Você sabe o quanto eu te amo, o quanto eu sou agradecida por tudo e por ter você sempre e pra sempre na minha vida, amiga. Eu te amo muito. Ai, assim eu vou chorar. Ah, que isso. Vem cá. Sabe o que eu vou fazer? O quê? Vou procurar um apartamento. Vou começar uma vida nova definitivamente. Escuta, por que não vamos morar juntas? Podemos nós duas viver sozinhas no meu apartamento. O meu pai vai voltar a morar com a Constança, então a minha casa tá livre pra nós duas. O que você acha? Quer? Sim! Que legal! Vai ser muito legal, mas olha, eu quero pagar uma parte do aluguel e algumas contas. E também quero colaborar com a alimentação, obviamente. Não, peraí, aluguel não precisa pagar pra quê? O apartamento é meu. Desculpe, amigos, amigos, negócios à parte. E eu vou me sentir muito melhor assim, ok? Ai, tá bem. Tá ótimo. Bom, então vamos arrumar tudo e aí vamos morar juntas no apartamento e começar vida nova, sem estresse, sem coisas feias. Por que você não pensou nisso antes? Ah! Quando me namorou Há vezes desespero Quando me namorou